Filho, estou aqui para te levantar O mundo exige te fazer parar Eu morri na cruz por amor a ti O inimigo não vai te fazer cair Sua vida está na palma das minhas mãos Foi eu quem escrevi, ninguém apaga não Eu te trouxe aqui só para lhe falar Que a sua história o final feliz terá O final feliz terá O final feliz terá